Sra. Presidente, algumas bancadas, Srs. Deputados, Laurentina Pedroso e Miguel Ângelo Carmo trouxeram a público este ano dados assustadores sobre violência contra crianças, violência doméstica e violência contra animais. Porque ao contrário do que podemos pensar e do que fomos debatendo nesta casa ao longo desta legislatura e neste debate em concreto, na maioria dos casos estes atentados não acontecem de forma isolada. A verdade é que 90% dos casos de crianças sinalizadas por queixas de abuso ou negligência existiam também indicadores de maus tratos aos seus animais. E estes ciclos de violência são contagiantes. No que toca à violência doméstica, 35% das vítimas que viram os seus animais serem maltratados em frente às suas crianças, viram os seus filhos começarem a replicar o comportamento dos agressores. 70% das pessoas que foram acusadas de crimes de maus tratos e violência contra animais já estavam referenciadas e sinalizadas por crimes de maus tratos e violência contra pessoas e alguns até homicídios. E por isto falamos de uma forma muito perversa de violência. Desde logo pela violência em si mesma contra o animal, mas também pela violência psicológica que pode ser exercida sobre as vítimas quando vêem o seu animal sofrer e o mesmo é utilizado para atingi-las. E isto exige respostas consertadas. É inconcebível que no século XXI serviços médicos veterinários, por exemplo, não contactem com serviços sociais e não comuniquem entre si e sinalizem estes casos que podem ser comuns. Quantas crianças e quantas mulheres podiam ser salvas da sua situação de violência se o maltrato ao seu animal tivesse sido identificado num sistema comum? Quantos animais têm ficado para trás quando uma vítima foge do seu agressor? Quantas vítimas não sabem o que fazer ao seu animal e por isso permanecem junto do seu agressor? Desde 2022 o Chega pede nesta casa que as casas-abrigos estejam preparadas para receber animais. Proposta que primeiro foi chumbada, depois copiada e ainda hoje carece de uma implementação em todo o território nacional. Quanto tempo é que temos perdido no apoio e nas respostas às vítimas enquanto tentam traçar linhas vermelhas ao Partido Chega? O combate à violência tem de ser de facto em todas as formas. Todas as vítimas humanas ou animais devem ser protegidas e neste combate quem prefere olhar aos partidos em vez de proteger as vítimas não dignifica Portugal, não dignifica os portugueses e não merece estar aqui sentado. Obrigada.